Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando Olá pessoal, beleza? Aqui é Pablo Chaú, aqui do Projeto Música com Simplicidade Se você tem interesse e quer iniciar um curso de violão comigo partindo do zero Só entra em contato pelo telefone 73 99956 3951 Esse é o número no WhatsApp Partindo do zero no passo a passo e com suporte Valeu, até mais!